Oi, bem-vindos a Receitinhas da Meg. Hoje nós vamos de receita saudável, macarronada de abobrinha. Diferente, né? Muito legal, eu achei muito boa, muito gostosa. Experimentei aqui em casa, nós estamos de dieta, fazendo um esforço danado para baixar de peso, então essa é uma opção que nós encontramos para ajudar, né? Então eu vou compartilhar com vocês uma receitinha bem bacana que nós adaptamos aqui em casa. Vamos lá? Aqui eu vou pôr um pouquinho de azeite, bem pouquinho. Aqui tem dois dentinhos de alho amassado. O alho está douradinho, agora eu coloquei a abobrinha. Vou colocar tudo, né? Parece macarrão, mas eu vou fazer abobrinha, tá? Porque o que a gente fez? Eu, no meu caso, eu tirei todo o carboidrato. Então, a gente tem que procurar as alternativas, né? O carboidrato que eu tirei, assim, assim, farinha, açúcar, tudo que estava me fazendo mal. Tirei tudo. E a gente dá uma refogadinha aqui, até que ver que ela está mais suave, não tão al dente, né? Mais molinha. A gente tampa e deixa um pouquinho aqui. agora eu coloco um pouquinho de sal, bem pouquinho. E um pouquinho de temperinho do teu gosto, tá? agora ela já está ficando molinha, né? já está bem temperadinha. Eu já provei que já está do gosto, né? Molinha assim. Então, o que eu vou fazer? Agora eu posso desligar o fogo. Opa! Ficou escuro, né? Agora com o fogo desligado, eu vou colocar o tomatinho e o queijinho. E prontinho. Lembrando que pode ser qualquer abobrinha, tá, gente? Do teu gosto. Vou colocar um pouquinho de queijo parmesão, né? E agora o que eu vou fazer? Eu vou tampar e deixar até a hora de servir. A nossa macarronada de abobrinha. Que delícia! Vale a pena provar. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa sugestão de hoje, macarronada de abobrinha. É uma opção bem bacana, bem light, né? Não tem problema de você se sentir culpado porque comeu uma macarronada. Muito saudável. E não vai se arrepender porque fica muito gostosa, tá bom? E não se esqueça de curtir o nosso canal, compartilhar com seus amigos, com seus familiares. E continue mandando seus comentários, que é uma delícia. Cada vez que vocês comentam, eu sei que vocês estão assistindo o nosso canal. E eu fico muito honrada com isso. Muito obrigada. E que Deus te abençoe muito. Um beijo! Fica com Deus! Fica com Deus!